Xandão em maus lençóis, até jornalista da Globo, indo para cima do TSE, revelou toda a jogada e mostrou que tem muita coisa errada acontecendo no Brasil. Cara, isso mesmo, você ouviu bem, jornalista da Globo falando a verdade, né? É uma coisa, sim, muito rara nos dias de hoje. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, venha compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque o Alexandre de Moraes, ele fica em maus lençóis. Porque quando você vê a grande mídia falando aquilo que eu e você vemos falando há muito tempo, as pessoas começam a dar ouvidos e ver que alguma coisa realmente está errada nesse nosso Brasil. A Globo acaba de confessar que existe uma ditadura de toga? Existe uma ditadura togada? É isso que a Globo está dizendo? Será que esse jornalista será mandado embora? Ora, ontem nós mostramos a você que um jornalista que supostamente iria ler as manchetes dos jornais, aí não começa a ler, quando ele viu que a manchete falava que o Lula estava deixando um rombo no Brasil, ele disse que estava errado, estava errado, botaram a coisa errada. Será que o que aconteceu com esse jornalista que começou a falar a verdade? Bom, vamos mostrar aqui a fala desse jornalista, talvez você já viu, se você já viu, veja novamente, se você não viu ainda, vamos juntos ver e analisar essa fala. Galera, são agora seis horas da manhã e sete minutos, vai dar sete minutos. Fica com a gente, dá o seu joinha, todos os dias, seis da manhã, nós estamos aqui, vamos lá. Nós temos esse tipo de aliança que parece estranha e oportunista, mas é frequente com as atuais regras do jogo. Eu gostaria de discutir, mesmo sabendo que eu devo ser uma das seis pessoas no Brasil que quer discutir isso, essas regras do jogo, porque a justiça eleitoral caçou a possibilidade de Lula se candidatar lá atrás. Depois a justiça eleitoral caçou a elegibilidade de Bolsonaro, agora está caçado. Então, houve um dos grandes líderes políticos do Brasil impedido de se candidatar, hoje um outro grande líder político, do ponto de vista da popularidade, não se trata do que eu acho dele, impedido de se candidatar. Aqui você vê ele tentando se retratar. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é bom, não estou dizendo que o Bolsonaro é o grandão, não estou dizendo que eu gosto do Bolsonaro, só estou dizendo o fato que o Bolsonaro é super duper popular, tá, pessoal? Entendo o que eu estou falando. Você reparou, né, que ele teve que passar um pano ali por causa do Pix e explicar direitinho que ele não está puxando o saco de Bolsonaro. Ou seja, em outras palavras, eu nem gostar do Bolsonaro, ele gosta. É o que ele está falando ali, né? Vamos entender. Há pouco a Justiça Eleitoral caçou o mandato de Deltan Dallagnol, deputado eleito com um grande número de votos, e agora há a hipótese bem concreta de que vem a caçar um senador eleito com uma quantidade imensa de votos lá no Paraná, que é Sérgio Moro. Então, nós temos uma regra do jogo na qual a Justiça Eleitoral configura a representação política acima dos eleitores, reconfigura e configura a representação política. Isso é algo singular nos países democráticos. São indivíduos que, mesmo sem condenação judicial, caso de Bolsonaro, caso de Moro, de Dallagnol, perdem direitos políticos, sem condenação judicial. No caso de Lula, foi com condenação judicial, mas poderia ter sido sem condenação judicial. Em vários países, nem mesmo uma condenação judicial elimina os direitos políticos. aparentemente, aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral vale mais do que a vontade dos eleitores. E se joga nesse campo, mas não se discute esse princípio. Cara, isso é seríssimo. O que a gente vem falando há muito tempo. E agora você vê alguém da Globo falando a verdade, é complicado. porque realmente o Tribunal dos Direitos Humanos, os internacionais, o Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, ele diz que nenhuma pessoa pode ser colocada inelegível sem que ele seja julgado e condenado, sem que ele tenha uma condenação por algum tipo de crime. E aqui ele lembra muito bem que o Lula, diferente do Bolsonaro, do Dallagnol e agora do Sérgio Moro, o Lula foi condenado em todas as instâncias. São situações completamente diferentes. Porque as condenações do Lula provam para todos nós e vocês que o Lula era, sim, um corrupto, que ele, sim, errou, roubou, fez tudo isso e merecia ser colocado como inelegível. Ou seja, não houve perseguição, houve o crime. O crime foi contestado e todas as instâncias, da primeira, segunda e terceira instância, apenas chegou a aumentar. Então você está comprovado que houve o crime. Já o presidente Bolsonaro, o Dallagnol e agora o que querem fazer com o Sérgio Moro é uma inelegibilidade sem que a pessoa tenha sido julgada e condenada. Isso é ilegal nas Cortes Internacionais dos Direitos Humanos. Porque são dessas formas que eles fazem para tirar o oponente de uma eleição e você implementar uma ditadura no país. essa semana nós tivemos a notícia de que a Venezuela, o traficante de drogas mais conhecido como Nícolas Maduro, ele decidiu tirar da política, tirar da concorrência o seu maior, digamos assim, oponente político. A deixou inelegível. O governo brasileiro, o governo do desgoverno brasileiro hoje, ele decidiu não comentar sobre o caso. Olha que o oponente é uma mulher. Não é que a esquerda defende tanto a mulher? Eu falo para vocês, é inacreditável. A mulher foi colocada inelegível, sem que haja nenhum tipo de crime em nada, mas assim está. Aí você vê a grande hipocrisia do Brasil e dos Estados Unidos. O Biden está pensando em talvez causar sanções contra a Venezuela por a Venezuela ter colocado o opositor político inelegível. Tendo que o Brasil fez a mesma coisa e o próprio Estados Unidos tem tentado fazer a mesma coisa. Os Estados Unidos tem tentado em vários estados colocar o presidente Donald Trump inelegível para que ele não dê uma surra no Biden. E no Brasil a mesma coisa. O Lula está choramingando, contando um monte de mentira, os jornais aí falando que uau, como é que pode a Venezuela fazer isso. O Lula, ou seja, o Brasil, ele fica calado, ou seja, ele não condena o que o Maduro fez. Se você não condena, então você está aceitando. Então ele está aceitando isso tudo de boa. Sendo que o próprio Brasil nós temos o presidente Bolsonaro, nós temos o Dallagnol e talvez venhamos ter o Sérgio Moro. Três pessoas, votos, números gigantescos de votos e foram colocados como inelegível pelo TSE, ou seja, pelo Alexandre de Moraes e companhia. Então por isso que jornalista começa a dizer que isso está cheirando uma ditadura. Está cada vez mais próximo de uma ditadura. E agora, tentando deixar o Moro inelegível, só que é o seguinte, muitas pesquisas apontam que a Michele Bolsonaro, ela pode se tornar uma senadora, ela pode se tirar o Sérgio Moro, ela pode vencer essas eleições e nós venhamos ter um grande aliado no Senado brasileiro e vai ter um preparo grande para uma futura vice-presidente ou até mesmo presidente do Brasil em um futuro. Então é complicado a situação do Xandão nesse momento em simplesmente colocar os opositores inelegíveis. Então a própria Globo começa a ver. Eu não sei de onde o cara criou essa coragem de falar essas coisas, mas eu falei para você essa questão da Globo apoiar o Lula, isso é questão de tempo, pessoal. As pessoas, o brasileiro tem que ser mais paciente. O brasileiro, ele colocou na cabeça dele que tudo tem que acontecer da noite para o dia, tem que ser uma coisa relâmpago, tem que ser um milagre da hora para a outra. Não é assim. A política é um jogo de xadrez, é um jogo de maratona, não é um jogo de sprint, não é um jogo que você simplesmente corre igual um louco, tem estratégia. É um louco, é um jogo, cara, de muita paciência. É um jogo de muita paciência, porque é um jogo que todos nós sabemos, que o importante não é começar, o importante é como termina. Então, a direita está fazendo um trabalho sensacional, a direita está fazendo um trabalho que nunca nenhum partido no Brasil fez em tão pouco tempo. Então, as coisas estão indo pouco a pouco, eu sei que tem muita coisa ruim, tem o Lula, tem os problemas econômicos, tem tudo isso acontecendo ao nosso redor, mas a realidade é que a direita está trabalhando para vencer isso, nós estamos trabalhando para vencer isso e a gente está alcançando, a gente está tendo vitórias todos os dias. Precisamos entender, porque mesmo se o Moro cair, a Michelle entra, entendeu? E com agora o Bolsonaro inelegível, Dallagnol inelegível, talvez o Moro inelegível, talvez a Globo comece realmente aquilo que eu falei para você lá atrás, que um dia ia chegar onde a Globo iria para cima do Lula e pode ser que esse dia esteja chegando, pode ser que nós, eu e você, nós estamos muito mais próximos desse dia do que nós pensávamos, então pode ser que sim, pode ser que está chegando o dia em que a Globo vai apontar o canhão para o Lula e vai mandar ver, eu sei que a Globo ainda precisa na cabeça deles falar mal do Bolsonaro, atacar o Bolsonaro, ver que o Bolsonaro não tem mais chance de voltar, para que eles apontem o canhão de uma vez por todas para o Lula e eles tentam dar um cheque mate, você tira o Bolsonaro, você tira o Lula e aí eles conseguem botar uma terceira via e tentar assim ganhar uma eleição, talvez seja isso que tem na cabeça dessas pessoas, mas eu acho que pouco a pouco as coisas vão mudando, a gente vai começar a ver mais e mais a Globo indo para cima do Lula, mais e mais veremos isso nesse nosso Brasil. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, não esqueça que a nossa live principal agora é no nosso outro canal, no outro canal, Fábio Tom, todos os dias às 15 horas nós temos uma live principal naquele canal. Então terminando aqui agora o vídeo, vai entrar automaticamente nessa live principal de todos os dias. O que você faz? já marca ali o gostei, já marca, se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se no canal, bota no sininho para que venha lembrar a você às 15 horas de voltar a assistir a nossa live principal, tá bom? Deus abençoe a todos, Brasil, vamos para frente, vai ser de virada. Tchau, tchau, galera.